Presidente da Câmara, a dia indicação dos deputados da comissão especial que analisará o impeachment. Oposição e parte do PMDB articulam chapa contra governistas. Manobra pode atrapalhar a discussão do futuro de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Presidente Dilma reitera a confiança no vice Michel Temer e defende o cancelamento do recesso parlamentar. Nós não podemos nos dar o direito de parar o país até o dia 2 de fevereiro. Briga em balada termina com execução em posto de gasolina em São Paulo. Pop e tropa de choque assumem o PP do Jacarezinho depois da morte de dois PMs por traficantes. Mulher é assaltada e agredida em plena luz do dia em Porto Alegre. Atriz Sharon Menezes denuncia racismo contra ela em rede social. Pancadaria generalizada entre torcidas em pé de jogo do campeonato chileno. Eurico Miranda assume culpa pela terceira queda do Vasco. É uma mancha irreparável no meu currículo. Inflação e dólar alto abrem espaço para produto nacional nas festas de fim de ano. Com muito amor vai ficar gostoso. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foram enterrados no Rio os dois policiais da UPP mortos por traficantes durante um patrulhamento no Jacarezinho. Segundo o secretário de segurança do estado, José Mariano Beltrame, a ordem para assassinar os PMs saiu de dentro dos presídios. E o comando da polícia militar determinou que a partir de hoje a segurança da favela deve ser feita pelo BOP e também pela tropa de choque da PM. A polícia investiga a motivação de um assassinato dentro de um posto de gasolina na zona leste de São Paulo. Imagens divulgadas ontem mostram a humilhação de uma mulher que foi agredida em plena luz do dia durante um assalto em Porto Alegre. Em Tibau, no Rio Grande do Norte, um médico foi agredido por um paciente dentro do posto de saúde. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou dois casos de zika vírus no estado. Um esquadrão com 30 mil agentes foi montado para tentar combater o mosquito transmissor, o Aedes aegypti. A atriz Sharon Menezes foi vítima de ataques racistas nas redes sociais. O conflito entre o governo da Colômbia e as guerrilhas deixou milhares de pessoas mutiladas no país. São vítimas inocentes que ficaram no meio do fogo cruzado e agora tentam recomeçar a vida depois do trauma. Reportagem dos nossos enviados especiais, Marcelo Torres e Ivan Flávio. Já aqui no Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, adiou a instalação da comissão que vai decidir sobre a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff voltou a reafirmar confiança no vice Michel Temer. Vamos à Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como a gente pode resumir a estratégia do governo contra o impeachment? A oposição na Venezuela ganhou maioria no Congresso depois de 16 anos de domínio chavista. Uma das promessas dos deputados vencedores é libertar presos políticos. Você vai ver a seguir, ataque dos Estados Unidos mata um dos líderes do Estado Islâmico. A empresa fecha as portas e prejudica centenas de casais que planejavam a festa de casamento. Gilberto Gil é indicado ao Grammy. E as alternativas para garantir uma ceia farta sem sofrer com o dólar caro. Você vai ver já já. Um bombardeio dos Estados Unidos matou o chefe do Estado Islâmico na Líbia. O ataque foi realizado um dia depois de o presidente Barack Obama prometer destruir o grupo que inspirou os autores do massacre da Califórnia na semana passada. Uma tempestade provocou o rompimento de uma barragem, destruiu pontes e interditou as principais estradas de Mato Grosso do Sul. Dezenas de famílias estão desabrigadas. Gilberto Gil foi indicado ao Grammy, que é o prêmio mais importante da música. Você vai ver em instantes que Eurico Miranda admite culpa pelo rebaixamento do Vasco. O presidente diz que técnico será mantido depois da terceira queda do clube em oito anos. O golpe que prejudicou mais de 200 casais em São Paulo. E como deixar a ceia de Natal dentro do orçamento, mesmo com o dólar alto? Você vai descobrir já já. Planos de realizar uma bela festa de lúpsias e por água abaixo. A empresa que oferecia bebidas pela metade do preço pediu falência antes dos casamentos. Empresários e políticos estão reunidos em São Paulo para a quinta edição do prêmio Líderes do Brasil. E a repórter Lívia Raik acompanha a festa do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Boa noite, Lívia. Está tudo pronto para começar a premiação? Com a alta do dólar, investir em produtos nacionais é alternativa para garantir uma mesa farta nas festas de fim de ano. Além, é claro, de uma pitada de criatividade. A frase final é que vale com muito amor, vai ficar gostoso. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. 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 Obrigado.